Sou cacique e sou magueira A palavra é de céu Morro da linha do bem Sou comendo também Tá com samba no pé Sou eu que enfeita a vendida Na régua massa E fico grossa Durante o dia de beber Esse branco de noite De verde e rosa Durante o dia de beber Esse branco de noite De verde e rosa Isso é que é viver É o meu prazer É ver o mesmo campeão O cacique e a magueira A vendida E flamando a multidão Mais uma vez Uma vez flamengo Sempre flamengo Flamengo sempre eu errei de ser Sou cacique e sou magueira Sou cacique e sou magueira De flamengo até morrer Mais uma vez Uma vez flamengo Sempre flamengo Flamengo sempre eu errei de ser Sou cacique e sou magueira De flamengo até morrer Sou cacique e sou magueira Sou cacique e sou magueira Deixa falar quem quiser Sou cacique e sou magueira Sou cacique e sou magueira Vou rodo da linha do bem Sou pandego também É o meu prazer, é ver o mesmo campeão O cacique, a banqueira, a velheta E pra nada você dá Mais uma vez, uma vez Flamengo Sempre Flamengo, Flamengo sempre eu hei de ser Sempre assim que sou banqueira E fazendo a terra morrer Mais uma vez, uma vez Flamengo Sempre Flamengo, Flamengo sempre eu hei de ser Só cacique, a banqueira E pra nada você dá Morrer